A Minha Velha 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 Cuida esse véio, mulher Cuida esse véio, mulher Que ele te adora Cuida esse véio, mulher Cuida esse véio, mulher E não dá fora Cuida bem desse véinho Que é no ombro dele que tu chora Chora no ombro do véio Chora minha coisinha boa Chora no ombro do véio, que o véio tem que perdoar Chora no ombro do véio, chora minha coisinha boa Chora no ombro do véio, que o véio tem que perdoar Tu vai morrer de saudade, tu vai gemer nesta dor Tu vai lembrar do malandro, que te deu aulas de amor Tu vai lembrar do véio, que te cobria de flor Te dando vinho nos pés, chorando e fazendo amor Cuida esse véio, mulher, cuida esse véio, mulher, e não me amola Cuida esse véio, mulher, cuida esse véio, mulher, que ele te adora Cuida esse véio, mulher, cuida esse véio, mulher, e não dá o fora Cuida bem desse véio, que é no ombro dele que tu chora Chora no ombro do véio, chora minha coisinha boa Chora no ombro do véio, que o véio tem que perdoar Chora no ombro do véio, chora minha coisinha boa Chora no ombro do véio, que o véio tem que perdoar Porque é só nós que prestemos, velho A pelucheira é a idade de Rondônia, desse Brasil dançou uma vaneira com o Valdir Aldeira Ai, nega velha, me bate que eu me apaixono Ai, nega velha, me bate que eu me apaixono Ai, nega velha, quando eu cutuco por baixo no meu estilão de macho, tu sabe que eu sou teu dono Ai, nega velha, me bate que eu me apaixono Ai, nega velha, me bate que eu me apaixono Ai, nega velha, quando eu cutuco por baixo no meu estilão de macho, tu sabe que eu sou teu dono Eu tô bem louco por essa mulher A danada me incomoda, me bota a fazer o que quer Vai me tratando com amor e com carinho Me dando beijo na boca, me chamando de paizinho Eu tô cansado de ler a tua escorrada Quase toda a madrugada quando eu vou te cutucar Eu tô cansado de ficar todo escolado Com o corpo arrepiado, deixando-me judiar Vai nega velha, me bate que eu me apaixono Vai nega velha, me bate que eu me apaixono Vai nega velha, quando eu cutuco por baixo No meu estilo ou demais, tu sabe que eu sou teu dono Eu tô bem louco por essa mulher A danada me incomoda, me bota a fazer o que quer Vai me tratando com amor e com carinho Me dando beijo na boca, me chamando de paizinho Eu tô cansado de ler a tua escorrada Quase toda a madrugada quando eu vou te cutucar Eu tô cansado de ficar todo escolado Com o corpo arrepiado, deixando-me judiar Vai nega velha, me bate que eu me apaixono Vai nega velha, me bate que eu me apaixono Vai nega velha, quando eu cutuco por baixo No meu estilo ou demais, tu sabe que eu sou teu dono Vai nega velha, me bate que eu me apaixono Vai nega velha, me bate que eu me apaixono Vai nega velha, quando eu cutuco por baixo No meu estilo ou demais, tu sabe que eu sou teu dono Olha o Florela, gasta com o padre velho Eu te cutuco por baixo e tu requebra por cima Ai nega velha me bate que eu me apaixono Ai nega velha me bate que eu me apaixono Oi nega velha quando eu cutuco por baixo no meu estilo de macho Tu sabe que eu sou teu dono Oi nega velha me bate que eu me apaixono Oi nega velha me bate que eu me apaixono Oi nega velha quando eu cutuco por baixo no meu estilo de macho Tu sabe que eu sou teu dono Oi, nega, venha, me bate que eu me apaixono Oi, nega, venha, me bate que eu me apaixono Ai, nega, venha, quando eu cutuco por baixo No meu estilo de mate, tu sabe que eu sou teu dono Ele tá feliz, dá um grito a lei que eu quero ver